Salve, salve galera do canal, todas as vezes mais um vídeo pra vocês, dessa vez mais um vídeo de pack E hoje estou aqui com o Pack Minions Foi um pack que começou a surgir aí pelos comentários e a galera que comentava sempre tinha vários likes Tipo 2, 3, então tinha vários comentários, vários likes e mais comentários e assim sucessivamente Então eu resolvi trazer logo, foi um pack que eu tirei assim de cabeça, imaginei tipo vamos usar amarelo e azul porque as cores predominantes do Minions e tal Com as armas eu vou trazer, os inscritos mesmo sugeriram, traz para o P90, JTEC, AUG e M7 Então eu fui fazendo, fui fazendo os packs, a M7 eu coloquei umas bananas assim e tal e o personagem dos Minions tipo desejando as bananas assim Não deu pra ver completamente por causa do ângulo que a M7 fica, mas ficou muito bacana E finalmente galera chegamos na marca de 5 mil inscritos, eu estou planejando aí o que eu vou fazer de especial pra vocês Mas vai ter algum vídeo especial e é isso, se gostou já sabe, like, comenta, compartilha, grande abraço e fui Belloo E aí, oh, caixa para aqui Sim, sim 你 Mua E aí Enmie down Vamos lá.